E ainda falando em fogos de artifício, é bem nessa época também que muita gente sofre acidentes ao soltar os rojões. André tem motivos de sobra para comemorar a virada deste ano. A loja de fogos de artifício dele em Araçatuba, Noroeste Paulista, está bombando. O movimento subiu cerca de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O comerciante tem uma opinião curiosa sobre o motivo de tantas vendas. Agora começou a voltar a ter um pouquinho mais de sobra de dinheiro para gastar. E eu acho que esse fim de ano vai ser muito favorável para a queima aí na virada do ano. O pessoal vai fazer um arrebento para sair com 2017 e deixar ele bem longe, para entrar em 2018 muito mais tranquilo e mais feliz. Se nesta época do ano crescem as vendas de fogos de artifício, aumentam também os riscos de acidente. Foi o que aconteceu com a Valéria e com a Thaísa. Elas estavam aqui na janela quando fogos que foram soltados na rua atingiram o interior da residência. Valéria, como é que tudo aconteceu? Então, o que aconteceu é que eu estava no telefone, estava vendo uma festa na rua. E eu estava aqui neste local, em muitos fogos. E a Thaísa veio correndo para ver, chegando aqui na porta, a Faísca entrou e foi direto no olho dela. A Thaísa, como é que foi para você? O que você sentiu na hora? Eu era criança, a única coisa que eu soube fazer foi gritar. Os números são do Conselho Federal de Medicina. Em 2015, 100 pessoas foram internadas em hospitais do estado de São Paulo por causa de acidentes com fogos de artifício. No ano passado, esse número caiu para 62 por causa da crise econômica que afetou a venda de fogos em todo o país. Em média, 10 mortes são registradas por ano no estado. Cerca de 20% são de crianças e adolescentes. Por isso, é bom ficar atento às dicas. Comprar apenas fogos de lojas regularizadas. Ler e seguir as instruções dos fabricantes. Manter os fogos longe do alcance das crianças. Álcool e fogos de artifício também não combinam. E nada de beber e soltar fogos. Acaba, às vezes, usando de forma incorreta, direcionando os fogos de artifício para grupos de pessoas ou para alguma pessoa que esteja ao lado. Lembrando que sempre que for fazer a soltura de fogos de artifício, sempre em áreas abertas, verificar se não tem fiação acima de você ou árvores. As pessoas, no momento que estiver sendo feita a soltura dos fogos de artifício, devem estar afastadas. Então, são algumas precauções que podem estar evitando acidentes.